DJ WN, pode acreditar Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam o stop last E o WN vem aí, tá de gente que ir Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fida E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas tão bem Tá caindo do jeito que os dedos planejou Se move, fica louca com o cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem panca, quem gonca, quem chama elas pra ficar MEC Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam o stop last E o WN vem aí, tá de gente que ir Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas tão bem Tá caindo do jeito que os dedos planejou Se move, fica louca com o cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem conta, quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar meca Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto quando há de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam o stop last E aí E aí